Preste atenção, está preso um homem de 37 anos, suspeito de roubar uma loja de conveniência aqui na capital. Ele é suspeito de estupro coletivo em Pernambuco. O Abne Caetano, o ferinha da notícia, quem vai contar pra gente agora. Pois não, ferinha? A Delegacia de Roubos e Furto de Veículos da capital, em parceria com a Delegacia de Pernambuco, conseguiu efetuar a prisão de um homem que é responsável por vários assaltos, tanto no bairro de Cabo Branco, em diversos bairros aqui na região e além de conveniência. Vamos conversar com o delegado, o doutor Lucas Sá, pra traçar mais detalhes a respeito desta situação. Delegado, como é que foi essa ação da Polícia Civil em integração com a Polícia de Pernambuco, que chegou até o denominador comum? Bom, tudo começou com a vítima procurou aqui a delegacia, informando que tinha chegado em casa, se mudaram de Brasília pra cá. Quando chegou em casa, o tio dela, que ficaria responsável por guardar o apartamento enquanto ele se mudava, havia sumido com duas motos e toda a mobília da casa. Tanto o TV, computador, a roupa do marido dela, inclusive o berço do neném, né? Eles estavam, na ocasião, estavam dormindo no chão com o neném. E aí, quando ela veio aqui pra delegacia, trouxe essas informações, nós mostramos algumas imagens e ela reconheceu o tio dela num roubo, num assalto que houve numa loja de conveniência no Cabo Branco, dois dias depois. Com essas motos subtraídas, são duas Rondas CB, ele utilizou uma delas pra fazer esse assalto numa loja de conveniência. Inclusive, esse vídeo circulou bastante nas redes sociais. E aí, quando ela nos trouxe essas informações, nós fomos levantar a vida pregressa dele, descobrimos que ele já foi condenado a 45 anos de prisão por um estupro coletivo, que aconteceu em Goiás. Na ocasião, a vítima desse estupro, a mulher, foi assassinada. E ele responde a esse homicídio de estupro. Indagamos a vítima disso, ela disse que não tinha nenhum conhecimento que o tio dela respondia esse processo. Confiaram o apartamento pra ele, porque ele se dispôs a vir a João Pessoa, ou seja, a vítima, o casal com o bebê, vinha aqui em busca de uma nova vida, recomeçar aqui João Pessoa. O marido dela trabalhava como motorista de aplicativo, está-se ser um instrumento de trabalho, que é a sua moto. Mas, felizmente, conseguimos prender o Henrique, o Henrique Braz. Ele já havia fugido pro estado de Pernambuco, estava em Caruaru, onde ele foi localizado graças ao apoio da Polícia Civil em Pernambuco. E, caso contrário, ele, certamente do Pernambuco, ele iria migrar pro outro estado aí, praticando outros crimes. Ele tem relação não só com esse processo de homicídio e estupro, mas com o tráfico de drogas. É tanto que existem suspeitas aí que ele tenha repassado toda essa mobília e essas motos pra alguns compassos aqui em João Pessoa. Ele tem 37 anos e o crime de estupro foi lá em 2008, no estado de Goiás. Exatamente. Então, além da prisão por esse roubo que aconteceu aqui no Cabo Branco, por esse furto das motocicletas, todos os fatos que ele praticou aqui nós encaminhamos à Polícia Civil de Goiás pra que peça também lá a regressão de regime, pra que ele seja cumpra pena efetivamente por esses crimes praticados lá no estado de Goiás. Possivelmente ele vai ficar aguardando a disposição da justiça para a Ibana lá em Caruaru. Talvez ele seja recambiado pra cá, né, pra João Pessoa. Mas a prisão daqui é uma prisão preventiva, né? Ela vai durar possivelmente enquanto tramita esse inquérito. A prisão maior dele é essa prisão de Goiás. Então, acreditamos que quando a justiça lá tomar conhecimento de todas as situações vai pedir a remoção dele pra Goiás, porque lá é a pena maior que ele tem a cumprir, né? O importante é que agora ele vai responder por esses crimes aqui. Acreditamos que ele praticou outros crimes, outros roubos aqui com essas motocicletas de João Pessoa. Se alguém reconhecer ele, é muito importante que traga isso aqui pra delegacia, pra que, dessa forma, a gente reunindo todas essas informações, a gente garanta que ele permaneça preso, né? Porque uma vez em liberdade ele vai continuar praticando outros crimes. Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês que estão acompanhando o nosso programa, principalmente o recado para a bandidagem. Esse aqui é mais um. Quem acompanha o nosso programa Tribuna Livre todos os dias sabe o quanto aqui diariamente nós mostramos as ações da polícia. E eu fico feliz e tenho a obrigação de mostrar essas ações positivas da polícia exatamente por uma questão de justiça contra aquelas pessoas que muitas vezes falam é que a polícia não faz nada, que a polícia é isso, que a polícia é aquilo, que a polícia não prende. As pessoas que não compreendem o que está por trás de cada situação. Mas se tem uma coisa que eu tenho a afirmar pra vocês é que aqui na Paraíba o vagabundo, se depender da polícia, eu não estou falando de legislação de quanto tempo o vagabundo vai ficar preso. Estou falando da polícia. Se depender da polícia, o vagabundo não se cria. Esse aqui é mais um. Condenação de estupro no Ingoiás. Correu para a Paraíba, chegou aqui e foi assaltar. O cara correu, a turma da polícia civil foi lá e fechou ele. É assim que funciona. E isso eu tenho dito toda semana. Aqui na Paraíba aconteceu, seja qual for o caso, assalto, roubo, CVLI, crimes violentos, letais, intencionais, seja estupro, seja qual for o caso. Qual for o caso aqui na Paraíba que aconteceu recente, caso que repercutiu, caso que causou revolta na sociedade que não foi esclarecido. Todos estão sendo esclarecidos. Todos com as prisões efetuadas. Todos com o indiciamento. Agora, se o camarada está solto ou não, aí, amigo, você bate na porta da justiça. Por uma questão de justiça, a gente precisa falar sobre isso. E aqui é mais um. O cara vem lá da casa de Mãe Joana, lá do outro lado do mundo, bagunçar na Paraíba, a turma, venha, está fechado. Respondia por estupro, condenação, aí agora prisão, qual o crime? O cara estava assaltando aqui em João Pessoa. Esse crime que nós mostramos aqui agora. A turma foi lá e prendeu. Então é isso. Não adianta você, muitas vezes, querer transferir uma responsabilidade, porque é muito fácil, né? Você chegar e descer o cacete na porta. Ah, culpa é da polícia. É fácil jogar assim. Mas quando você vai analisar e observar, por uma questão de justiça, é preciso fazer esse esclarecimento. O quanto... Vocês viram alguns casos que aconteceram recentes? Rapaz, aquele caso lá de São Bento, do Rafinha Banana. Os caras foram pegos em São Paulo quando estavam fugindo. E um detalhe, eles tentaram driblar a polícia de todo jeito, só que a inteligência policial prevaleceu. Os caras tentaram ali despistar a polícia de todo jeito, abandonando o telefone, deixando de lado o carro. Só que a polícia tem os seus métodos de investigação, localizar a pessoa. Localizaram ele lá em São Paulo e tantos e tantos outros que bagunçam aqui, que cometem os crimes aqui. Aí fogem. A PC vai lá e pega. Os caras chegam aqui na Paraíba, bagunçam. A polícia chega aqui e pega. Então é isso que a gente tem pra falar. Ó, e eu vou também dar um recado pra turma do arrombamento que tá arrombando loja. Arrombando loja.